Deixa eu ver, Maurício Valeiro pergunta, qual a sua opinião sobre a redução de custo dos pneus Metzeler Torrance? Custo-benefício em risco? Maurício, eu não vou reverberar sem conversar com um especialista em pneu, para poder entender se essa diminuição em tese, a diminuição da borracha, se isso afeta na confiabilidade do pneu. Porque como o Edu disse, pode ser que o pneu tenha diminuído um pouco a quantidade de borracha, mas ele tenha um material que não faz diferença. Então eu não entendo de pneu, para poder dizer aqui para você, e eu não estou preocupado também em criticar ou não, mas eu sem base, sem conversar com um especialista em pneu, Se eu falar isso, eu vou estar cometendo uma injustiça com a Metzeler, sabe? Então eu prefiro não comentar nada agora, bater um papo com algum especialista de pneu, para poder entender, tá, reduziu a espessura lá da parte da borracha, comparado a antes e com outros pneus. Mas e aí, como é que está a durabilidade, como é que está essa borracha, vocês mudaram o composto, ou simplesmente diminuiu para reduzir o custo e reduzir a segurança? Tem alguma justificativa para isso? Não. Então o ideal é conversar com um especialista, né? Para a gente poder entender o que está acontecendo. Eu falar aqui de orelhada, sem entender se houve alguma mudança de composto, ou se reduziu mesmo e solda-se, Eu acho melhor e mais prudente eu conversar com um especialista, tá bom? Do que eu dar uma opinião sem base. E eu agora não tenho base nenhuma para falar de pneu. Zero. Minha base de pneu é zero. Então eu não posso opinar sobre isso. Então eu tenho que ser justo. Edu já comentou sobre isso aqui um dia. E eu acho o Edu, ele tem... Edu, manda um áudio aí que você tem um argumento muito mais forte que o meu para poder dizer que isso é muito relativo. Edu, do canal Mototrend, manda um áudio aí, Edu, explicando. Edu, ele já fez um comentário aqui no canal sobre essa questão de um vídeo que está circulando, que eu não estou dizendo que o vídeo está errado. Eu também não estou falando nada disso. É interessante a proposta do vídeo, o cara mostrando lá a diminuição da espessura, comparado a antes, comparado com outro pneu. Então eu não estou fazendo uma crítica a quem fez o vídeo, porque, poxa, é uma visão, é uma observação de cliente. Ele não está errado. Ele não está errado. É uma observação que todos nós temos que fazer. Temos que ficar de olho. Porque senão a fábrica faz o que quer e a gente aceita passivamente. Então bato palmas para quem fez o vídeo, porque está sempre observando. Mas eu preciso ter também o contraponto. E qual é o posicionamento da Metzeler? O problema é que essas empresas não falam, elas não conversam com o público. E eu acho isso idiota. Eu acho isso idiota porque toda vez... Para isso que a gente tem rede social. Quando a empresa se cala e ela não dá uma resposta, sabe uma resposta clara para os seus clientes e simplesmente ignora pensando, ah, isso aí é coisa de internet, é bobagem. Só que o vídeo viralizou. Esse vídeo aí com esse questionamento do cliente viralizou. E no meio motociclístico, que é um meio pequeno, gente. Vocês acham que a comunidade do motociclismo é gigante? Não é, velho. Comparado a carro, não é. Nós somos pequenos ainda. É sério. A comunidade de motociclistas aqui nas redes sociais ainda é muito pequena comparado a carro. Comparado com outras comunidades de consumo. Então, essas fábricas, essas representantes, elas acabam ignorando o que não deve ser ignorado. Que é esse tipo de questionamento. Então, a Metzeler, Pirelli, ela deveria, via público, e fazer um vídeo... Um vídeo, não digo dando satisfação, mas pode ser um vídeo demonstrativo, um vídeo educativo, um vídeo informativo, explicando o porquê da redução. Teve alguma mudança? Mudou para uma qualidade de pneu diferente? Então, com a palavra Metzeler, do Brasil, a Pirelli, deveria. Eu acho que deve dar todo tipo de resposta informativa para o público, que merece esse tipo de resposta. Eu vou colocar aqui meu amigo Edu, do canal Mototrend, para poder argumentar. Ele argumentou muito bem essa questão aí dessa mudança da Metzeler e as questões que são relativas. Ele já comentou aqui e ele vai falar agora. Fala, Chico, tudo bom? Eu coloquei alguma coisinha aí no chat, mas é o seguinte, eu também estou muito longe de ser especialista em pneus. Mas também é muito leviano o camarada fazer um vídeo, botar lá um paquímetro medindo a altura da banda e dizer que um pneu é melhor que o outro, sabe? E o que me entristece é que no Brasil, como tem muito burro, cara, tem muito burro, o povo acredita. O povo olha, está vendo? Olha lá, olha lá, falou lá, está vendo? Diminuiu é pior. Só que ninguém leva em consideração a densidade da borracha, a dureza da borracha, quais são os compostos que estão ali dentro, sabe? Então é leviano. E eles fazem isso, talvez, e o cara que fez um vídeo desse, ele fez só promover uma outra marca. Isso é muito claro para mim. E aí as pessoas olham e acabam entrando nessa. É aquilo que eu falo sempre, o que falta para as pessoas é questionarem, comecem a questionar o porquê do vídeo, qual é o interesse daquele vídeo, o que pode ter por trás daquele vídeo. Será que está certo o cara dizer que é melhor ou pior pela faixa de rodagem? Então quer dizer que se eu revestir um pneu com 10 centímetros de gelatina royal, o pneu vai ser melhor porque a banda é maior? Tá bom? Então é isso. Valeu, beijo, beijo para todo mundo. Existe um problema aqui no Brasil, principalmente no mundo das motos, de elencar produtos que são os melhores porque as pessoas acham que é melhor. Óleo é um grande exemplo. Então o óleo da marca X é melhor. Por que ele é melhor? Quem disse que ele é melhor? E os outros, eles são piores porque, né? Pneu X é melhor. Por que ele é melhor? E as outras marcas, elas não valem nada? Entende? Então existe, né, muito isso e você sabe, principalmente na questão do óleo. E a gente precisa pensar mais, tá? Eu falei isso porque eu lembrei do óleo e realmente é muito importante. Comecem a pensar mais. Isso é, acho que, o ponto importante do negócio. Quando um trouxa apareceu dizendo que o amortecedor da Urban, ele era fake, o que o Thomas fez? Deu um hadouken de fogo, cerrou a porcaria no meio e falou, tá aqui, ô seus trouxas. Tá vendo? Não tem nada fake. É mais ou menos isso. Se eu fosse diretor de marketing de uma empresa dessa, de comunicação, de qualquer coisa, eu lançaria uma nota oficial mesmo. Entendeu? Porque senão começa a, como você diz, reverberar. E aí o povo, olha lá, o cara falou que é ruim por isso. E o povo trouxa vai atrás, Chico. Esse é o mal do nosso país. É um monte de especialista, um monte de engenheiro que não conhece, que não estuda, né? E a internet deu ferramenta pra esses trouxas saírem botando um monte de porcaria. E do outro lado você tem um monte de gente que não pensa, aí você dá o match. Rapaz, Eduardo lascou aí no verbo, viu? Rapaz. Rapaz. Se retou, Eduardo, viu? Ó, minha opinião é parcialmente de acordo com o Edu, tá? Eu não acho que o cara, ele fez o vídeo pra promover, tá? Eu acho que ele tá certo em questionar. Mas o Edu, ele teve uma visão que eu não pensei nisso não, viu? Porque tinha uma outra marca lá do lado. Tinha Michelin. Eu vou falar Michelin, porque eu não sou patrocinado por marca nenhuma. Então tinha Michelin. O Caboclo tava mostrando, ah, Michelin aqui é boa. E a outra não é. Pirelli, presta atenção. Eu acho que é o momento, pessoal do marketing aí. Bora, vocês tão ganhando dinheiro pra quê? Trabalhar, fi. Bora, bora responder aí. Fazer uma resposta legal, divertida. Bora fazer um vídeo legal. Não precisa de muita formalidade, não. Porque a internet é coisa rápida. E é igual arrastilho de pólvora. E a comunidade, ela fica, sabe? Encrespada mesmo. Fica encrespada, na realidade. Fica encrespada. E fica, pô, por que que tá acontecendo? Então quando a montadora, montadora não, a fábrica, ela não responde à altura, acaba ficando estranho. Pega mal. Tem mais duas aqui de novo. Imagina o seguinte. Eu pego dois pneus de duas marcas diferentes, coloco numa balança, faço um vídeo e digo assim, ó, esse pneu aqui é melhor. Porque ele é mais pesado, ele tem uma massa melhor, e ele é mais robusto. Porque ele tem mais peso. Eu garanto que se eu fizer esse vídeo amanhã, ele vai viralizar, e todo mundo vai dizer que realmente eu tenho razão. Qualquer coisa. Pega qualquer coisa. Pega uma vela, pesa uma vela, pesa outra, e fala, olha, essa aqui é melhor porque ela é mais pesada, porque os compostos X, todo mundo vai acreditar. Então são vídeos muito vagos, feitos por pessoas que normalmente não entendem, que viralizam, e atingem aí um monte de gente que não sabe questionar e acredita. É, palavras do Edu. Eu acho que o vídeo foi importante exatamente para ter o questionamento. Mas aí eu sei que isso gera muitas outras visões. O Edu está dando a visão dele, e eu achei que o vídeo foi importante sim para questionar. Tá, por que que mudou aqui? Por que que mudou? A gente vai aceitar passivamente? Então eu acho que a vantagem de ter assistido o vídeo, na minha opinião, eu me senti... Eu fiquei... Por que que diminuiu essa espessura? Por que que diminuiu? Então eu quero entender. Por que que não está claro? Então eu acho que é um questionamento, sabe Edu? Todo questionamento é válido. E aí cabe ao fabricante responder. A Metzella responder. A Pirelli. Então, time de marketing aí da Metzella, Brasil, Pirelli. Respondam, façam um vídeo legal respondendo, porque eu não estou dizendo que está certo, quem fez o vídeo, que está errado. E também não posso dizer se isso aí afeta a segurança. Não sei, eu não sou especialista. Mas cabe então ao fabricante, a Metzella é do Brasil, e a Pirelli, dar essa resposta. De uma forma rápida e informativa para as pessoas, para que as pessoas não tenham uma ideia errada do produto. Eu particularmente, eu já usei Metzella, na época que eu viajava muito de cajivão. Eu nunca tive problemas com pneu. Eu gosto de Pirelli. Usei Pirelli na minha primeira Himalaya. Inclusive já falei para vocês da minha experiência com o MT60. Adoro esse pneu. É um pneu que tem baixa durabilidade, mas é um pneu que tem um excelente custo-benefício e é bom. Assim como eu gosto da Michelin também. Usei City Grip em algumas scooters que eu tive, e hoje o pneu que eu mais confio para a scooter é o City Grip da Michelin. Então, temos boas marcas, mas essas marcas precisam conversar mais com o público, ter mais contato e responder prontamente esses questionamentos. Obrigado, Edu. E para quem tiver dúvida do que o Edu está falando, o Edu é engenheiro químico. Então, ele é um cara que não é especialista em pneu, mas é um engenheiro químico que entende muito dessas questões que ele citou. Esses questionamentos exatamente vêm de um engenheiro. Esse ponto aí que ele está dando, ele sendo engenheiro químico, ele está tendo uma visão que eu, não sendo engenheiro, não tive. Então, por isso que eu achei interessante colocar esse ponto do Edu. A CIDADE NO BRASIL FUMENTOMIC FUMENTOMIC Here to stay Without you I can't remain My savings I wanna slay FUMENTOMIC Echoing through the night Feel the power in your face Setting wrongs to right Into the chaos we fall Fighting till the brains have gone No more silent shadows The battle rages on FUMENTOMIC 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 ECHOING THROUGH THE NIGHT ECHOING THROUGH THE NIGHT ECHOING THROUGH THE NIGHT Feel the power in your face Setting wrongs to right ECHOING THROUGH THE NIGHT We rise We fight We rise We never die 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 Mentomic Echou-me through the night Feel the power in your face Setting wrongs to right Setting wrongs to right Setting wrongs to right